A iniciativa é do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania. O Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos também visa incentivar atividades educativas dentro das instituições de ensino superior. Ações que possam promover os direitos humanos e hoje em dia, falar em direitos humanos, nós temos que pensar nas minorias, nas populações históricas e socialmente subalternizadas. Então, nós estamos falando em mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, que são segmentos da população e segmentos da população universitária que precisam estar abarcados dentro das políticas democráticas dentro da universidade e das políticas de constituição dos direitos humanos aqui dentro. A nossa primeira preocupação foi valorizar a herança, valorizar o que nós tínhamos e, obviamente, conseguir coordenar essas coisas num esforço conjunto, num esforço que não ficasse de um curso ou de outro curso, mas que fosse uma articulação da universidade. Então, acho que esse é um primeiro passo importante. Então, essa coordenação e unificação dos esforços dentro da universidade, isso também em termos institucionais, porque, obviamente, a assinatura do pacto reforçou essa bandeira dentro da universidade. Nós temos deveres de prestação de contas, temos que entrar lá e dizer o que estamos fazendo. Com relação a outros pactos, a gente vê um pioneirismo muito grande da Universidade Federal do Paraná. O encontro foi realizado na Sala Homero de Barros, que foi diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras por oito anos, ainda na década de 50. Ele foi um profundo defensor da educação como ferramenta de inclusão. Para o diretor do Grupo Dignidade, que há 26 anos promove a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, a participação da universidade em políticas públicas de direitos humanos é essencial. É muito importante o papel de formação, de pesquisa e também de extensão e de convivência. Nós recebemos muitas denúncias de discriminação nas instituições em geral. E a federal tem sido uma grande promotora dos direitos humanos. O pacto é uma iniciativa federal, mas deixará legados regionais. Na UFPR, o principal é a criação de uma superintendência. Resultado de muitos meses de discussão de uma comissão com os mais variados movimentos sociais que estão incluídos na temática da nossa superintendência de inclusão, políticas afirmativas e diversidade. E esperamos efetivamente terminar o ano com esse novo passo, que eu considero um passo muito importante. A criação de um órgão com protagonismo dentro da universidade encarregado de direitos humanos, de políticas afirmativas, de diversidade e de inclusão. Legenda Adriana Zanotto